Queres fazer uma imagem como esta? Na cidade, na praia, gladiador, no campo, na montanha, uma índia, um jogador de futebol, um astronauta e uma bombeira. Primeiro fiz um close-up da cara de uma mulher, em que aparece somente aqui a sua cara. O pronto que usei foi este, a close shot of image fades, soft focus, soft focus para a focagem ficar leve. Eu escolhi esta foto, destas quatro fotos que escolhi a primeira, que acho que está mais envolvente na imagem toda. Aqui a terceira foto e a quarta, tem ali um espaço sem nada, o que pode prejudicar depois no final de fazer as outras fotos. Fiz até o upscale na primeira, está aqui. Depois, fui logo aqui fazer o custom zoom, para a pôr numa praia. Carregamos. O pronto, apaga-se esta parte toda, mete só a human, a human. Agora a cara já não interessa ainda o soft focus. A human in a beach. Meto a enviar. E fez estas quatro fotos. A human in a beach. A resolução mesma, zoom de dois. Destas aqui, estive uma, a que mais gostei. Neste caso foi a quarta, está aqui. E depois sobre esta, faço um zoom desta foto, duas vezes. E o resultado final E, claro, depois escolhi uma destas. Pronto, e a primeira foto fica feita. Depois, tem que voltar à primeira imagem de todas, a que tem um grande close-up da foto, esta aqui. E mete-se a segunda. Mas aqui é o custom zoom. E mete-se outra vez, neste caso, tira-se o que lá está escrito. A human, neste caso, eu pus, pus, pus a floresta, in a floresta, mas por acaso fui parar tipo a um campo. Não percebo ao certo, mas gostei da imagem, por isso ficou. Mete-se a enviar. E foi esta foto que fez. E depois escolhi uma. Neste caso foi a terceira. E faz novamente um zoom. Duas vezes. Já temos duas fotos. E vai-se fazendo assim, sempre repetitivamente, para aquilo que a gente quer. Neste caso, lá está. Depois fiz para uma montanha. Se a foto fiz outra vez, aqui um zoom, vezes dois. Depois escolhes a foto de setes e fica, fica feita. Ó, aqui está a foto, neste caso, eu pus a floresta, isto apareceu aqui no campo. Mas gostei, ficou. Tem aqui uma montanha de neve, na praia. Aqui, depois pus a human in New York City. Cidade de Nova York. Atenção amigos, temos que ir sempre à imagem original. Que é esta aqui. Aqui faz-se sempre o costume zoom. Para pôr o pronto que a gente quer. E onde é que queremos que a personagem esteja e a fazer o quê. Ok? Eu fiz, não me engano, sete ou oito fotos. Fiz e pôs ela aqui. Bombeira. Índia. Gladiadora. Gladiador. Astronaut. A partir daqui, gravei as imagens todas para o disco. Não é? Ficam assim. Se eu puder aqui, ou já ficam como eu quero. Estão aqui as fotos todas que eu fiz. Depois temos que ir pôr um site, que é este, o Runaway. Registas-te, se não estás registrado. Vais aqui a vídeos. Generate vídeos. Frame interpolation. É o que a gente quer. Vais aqui pôr as imagens todas que queres. Relecionas-as todas. Como já viram aqui em baixo, já fiz. E até já fiz para pôr no... Em short. Sei que estão aqui várias imagens. Estas aqui em baixo são para pôr em short. No YouTube ou no TikTok. Mas vou continuando. Metes a ordem que queres. As fotos. É o vosso critério. Aqui é a duração do clipe. Eu costumo pôr lá, está. Dependendo da quantidade de fotografias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meto uma média de... Sim, uns 11 segundos. Um segundo e pouco para cada... Cada foto. Depois... Se carregares aqui no Advance. Isto aqui é muito importante. Se tiver aqui em 100%. Demora muito tempo para passar as fotos. Ver se está a transição... Das fotos. Metes... Eu costumo pôr, pelo menos... A 25% mais ou menos. Fazemos Generate. Isto é rápido, por acaso. Podemos botar aqui um Play para ver como é que fica. Como estão a ver, já está a fazer o efeito. Querem isto mais rápido. Menos... Menos segundos aqui. Depois, Export. Se verem uma conta paga, podem ir aqui para a resolução máxima. 1080. Neste caso, eu como não tenho... É a versão gratuita. Vou a 720. Export. E já está aqui. Já está aqui a nossa imagem. O nosso vídeo, quer dizer. Já dá para ver como é que ele está aí tudo. Vamos aqui. E aí está ele. Depois, a partir daqui, podem passar para um programa de edição e pôr uma musiquinha. E fazerem a vossa edição. Espero que tenham aprendido. Se há alguma dúvida, alguma coisa, é só dizer nos comentários. Agradeço que façam um likezinho. E subscrevam no canal, que isso é muito importante para mim mesmo. Muito obrigado. Obrigado.